Um texto antigo ressurge para a reflexão do autocontrole. Será fácil ter autocontrole? Somente o vício é a questão absoluta do momento de parar e mudar? A calma vem no início e no término do gole seco para refrescar o corpo sedento de necessidades? Ou ainda que seja por minutos ou segundos? O alcance do prazer será suficiente diante do cárcere dos entorpecentes desenvolvidos para iludir a única droga fiel que é enfrentar a vida? Inúmeras questões levanto, mas não posso obter a resposta sozinho, por ser a minha verdade. Portanto a todos que lerem o que segue mostrem novos questionamentos a si mesmo e depois não tentem encontrar a resposta certa. Por que desta maneira? Por que a todo momento que buscar uma nova leitura diante do desequilíbrio, uma voz irá falar calmamente para você que aparecer outra resposta. E assim nunca irá parar. A não ser que consiga encontrar o fim necessário para abrir os olhos da alma e observar o que rodeia na pressa que há. Por não ser, por não saber enxergar o valor mais precioso. Sentir por si mesmo. Acrescente um ponto nobre juntando minhas palavras na verdade que cada um tem na dificuldade do vício. E apenas guarde este caderno de confidência com você. Este é um passo importante para ajudar a expressar o silêncio perverso que há dentro de nós. Fá com calma. Logo sairá. E assim descobrirá que não foi difícil. Tornando o vício necessário para lembrar que a perturbação da mente nada mais era que se ouvir só por um rápido momento que seja. Sucesso a todos na leitura. A Síndrome do Copo O limite entre um copo e outro realmente é difícil de fazer a soma, para a satisfação do vazio que cerca. E com isso toda a angústia do homem ao tempo não cura. E somente a força de vontade terá a resposta para cessar. Numa trajetória muito cruel o drama da Síndrome do Copo cerca inúmeras famílias. E aqui não é diferente. Aparece a tal predisposição a doenças que predomina no tal do vício sem controle. Valores são conquistados e perdidos. E a retomada do ritmo esbarras no vício. No vício legal. E mesmo que fosse legal teria liberdade para destruir sem limites o ser vivente que não controla a sua vontade. Nossas atitudes e vontades na verdade nunca tem controle. E se tornam imprevisíveis quando estamos em alto grau de conflito interior. E a desconfiança reina. Neste final de ano mais um da família que seria a trajetória da Síndrome do Copo. Pus à mostra toda a agonia da alma vivente de um homem sem valores. Perdeu tudo. E mesmo que não tivesse perdido o motivo seria o mesmo. Mais um copo atrás do outro até tontear o corpo e mente. E anestesiar o limite com a perda da consciência. Este alcance é imprevisível. Porque o nosso corpo sempre está a aumentar a dose. E com isso é entorpecer mente e coração. Para preencher o vazio que se forma. Como posso afirmar algo que nunca experimentei? Não é necessário. Basta olhar o prazo que detém o veneno. E ver as crianças adultas que não obedecem. E provam sem limites. Este líquido cruel. E ver o resultado olhando. Na trajetória que segue. Não é preciso provar algo que nunca irá preencher o vazio de mente e coração. Porque nunca vamos obter um resultado satisfatório. Isto é fácil de observar quando tiramos o doce da criança. E vemos a sua aflição para cessar o choro. O alcoólatra. Não é preciso tirar o copo. Porque ele tem facilmente em qualquer barra. De mão em mão dos falsos amigos. E desta forma a agonia não cesta. Senti em meus braços o vazio desta pessoa. Da mesma maneira que senti em meu pai. E por que isto é tão intenso no homem? Isto é muito subjetivo. Porque a busca desta fuga muitas pessoas fazem de outras maneiras. Com outros vícios. Mas o mais dolorido com certeza é o vício do álcool no organismo. Hoje sua mente é puro delírio. E pouca coisa coerente vem em suas lembranças. Com palavras obscuras. Será que a solução seria mesmo aumentar a dose e deixar o corpo adormecer? Muitas pessoas anormecem para fugir dos problemas. Mas esta não é a resposta. O medo de viver sempre firme. Talvez seja a grande preocupação do homem moderno na busca dos relacionamentos complicados que resolverem. E conseguir ser humilde e respeitado perante todos. Mas uma coisa é certa. A síndrome do corpo reina para todos aqueles que não sabem chegar a ter família. Ou melhor. Viver com todos e esticar a mão e pedir ajuda. Isto não é uma fábula. É uma realidade noicrua do dia a dia que derruba inúmeras famílias. Leia com muita atenção e transmita a todos que passam por esta dificuldade ou não. Que uma corrente de esperança irá se formar. E sempre que em buscar a leitura deste texto. Conseguirá sentir toda a energia formada na busca de preencher o vazio que se forma. Quando entendemos a importância da palavra ajuda. Até o momento a pessoa que dedica este texto está em isolamento em um hospital. Esperando o desfecho da trajetória do vício sem controle. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto